Oi, todo mundo! Obrigado por me e me juntar e me juntar em Boran Groy, na Rádio Social Social. Foi ótimo ver tantas pessoas participando e tomando essa oportunidade de nos casar com nós. Tenha certeza de se juntar em outros jogadores de time na próxima semana. Adiós! Peter Sagan, talvez a última vez que você tenha escutado falar sobre ele, foi no dia 19 de abril, onde apareceu uma matéria no Cycling Weekly ou no Instagram dele, ele dizendo que ele não gosta, que ele odeia treino indoor, corrida virtual, ele ainda faz uma brincadeira sarcástica, dizendo que ele participaria ou que vão participar com bike assistida. Então, o título desse vídeo não é um clickbait, eu acho que realmente o Peter Sagan está numa situação bem delicada, assim como o Alejandro Valverde, se eles não resolverem se entregar um pouco para as corridas virtuais. Antes de falar disso especificamente, ainda associado à bike, é claro, sexta-feira, Kevin Peterson, que é um cara jogador de cricket, hoje ele está mais envolvido com outras ações, mas ele fez uma entrevista com o Chris Froome. Antes, olha essa imagem que bacana. Esse é o Kevin Peterson, ele fazendo uma brincadeira no Instagram dele, com a roupa de cricket, dando uma rebatida e fazendo a corrida, fazendo uma alusão ao isolamento. O cricket é o mais parecido que a gente tem no Brasil, é jogar taco. Se você foi uma criança que não jogou taco, descalço, na rua, eu tenho que te dizer que, infelizmente, a sua infância não foi completa. Caso você não tenha jogado taco, não na sala, pelo amor de Deus, não é na sala, com bolinha de plástico, na rua, descalço. Caso você não tenha feito isso, a minha sugestão é que você vá pra rua com seu sobrinho, neto, filho, vai jogar taco, porque isso realmente faz com que a sua infância seja diferente. Brincadeiras à parte, entrevista do Peterson com o Chris Froome. Caso você não fale, não entenda inglês, você pode ir no Instagram do Chris Froome. Os pontos que eu consigo me lembrar que são mais relevantes, o Chris Froome está na casa dele no sul da França, como vocês devem imaginar, sul da França ou na França. As restrições são super severas, então realmente boa parte dos treinos estão sendo feitas indoor, e o Chris Froome fala que ele está fazendo lá os treinos de seis horas. Eu acho que o Chris Froome foi um dos grandes favorecidos por essa história toda, porque quando se fala no grande objetivo dele, Tour de France, ele era um dos caras que estava em desvantagem por conta de todas as lesões e da condição física dele. E agora ele acaba ficando de igual pra igual com qualquer outro candidato ao título do Tour de France. O Kevin Peterson também pergunta como que funciona a dinâmica pra se escolher quem vai ganhar o Tour de France, considerando que a Inns tem três caras, Garen Thomas, os três vencedores já do Tour de France, ele, né, Chris Froome, o Egan Bernal e o Garen Thomas, ele diz que o cenário ideal é ter dois ciclistas, mas que sempre existe o cara que está lá pra ganhar, e o segundo é caso algo realmente relevante aconteça. E daí o Kevin Peterson pergunta, ah, mas e quando um cara se sente melhor que o outro? Ele falou assim, a pessoa pode até se sentir melhor, mas a direção, os diretores esportivos, a comissão técnica, analisa os números diariamente. Então, não é uma questão de você falar que você está se sentindo bem, aquilo tem que mostrar, ser mostrado nos números. Então é uma forma científica de tentar anular um pouco o ímpeto pessoal de vitória e condicionamento físico. E eu acho que isso tem se mostrado super efetivo, porque afinal de contas, os caras, eles têm ganhado tudo. Super recomendo que vocês assistam ou que vão até o Instagram do Chris Froome. Em relação à situação do Peter Saga, o que acontece? Segundo a UCI, em todos os eventos World Tour, que são dos caras, que são as 25 provas, eles só vão acontecer a partir do dia 1º de agosto, talvez. Eu, pessoalmente, acho que a chance disso acontecer, de se concretizar 1º de agosto, é muito pequena, e na verdade eu acho quase que uma ingenuidade da UCI acreditar que no dia 1º de agosto, eles vão ter eventos internacionais na Europa com pessoas do mundo inteiro. A dinâmica disso é super complicada. Se nós estivéssemos falando de provas regionais, o evento que vai acontecer na cidade, isso é uma coisa. Quando você fala em World Tour, que nesse momento você tem ciclistas espalhados pelo planeta inteiro, com diferentes momentos do que está acontecendo agora, é muita ingenuidade da UCI imaginar que dia 1º de agosto vai acontecer algum evento. Se isso é uma estratégia para tentar manter o lado comercial vivo, dar alguma esperança para os patrocinadores e etc., eu acho que é pior ainda porque só a UCI acredita que isso vai acontecer dia 1º de agosto. Os próprios ciclistas, eles não acreditam que vai acontecer. Eu não estou torcendo para que não aconteça, mas eu acho muito improvável e eu adoraria estar errado. Levando isso em consideração, nós estamos em maio, junho, julho, agosto. São 4 meses, 3 meses. Esses ciclistas, eles vivem de resultado e de mídia. Não tem resultado e não tem mídia. A não ser que eles estejam participando de competições virtuais. Não é uma questão de gosto ou não gosto. É uma questão do compromisso com a visibilidade e com o resultado da empresa. Então, eu acho que tanto ele quanto o Alejandro Valverde, eles deveriam fazer isso. Agora, o Peter Saga, ele é um cara super autêntico. E daí, quando... Eu vou colocar a imagem de novo. Reparem o final do vídeo. Quando ele para de falar, os dois segundos... o um segundo final. Como vocês perceberam, ele, obviamente, você percebe que não é natural. Ele está fazendo forçado aquilo. E quando ele vai em direção ao celular para desligar, você vê que ele muda a feição dele, ele tira a feição de ator e fala assim, meu, que merda que eu estou fazendo? Eu odeio fazer isso. Eu não acredito que eu estou fazendo isso. Porque eu não quero participar dessa história. Assim como o Valverde, que colocou, que vai participar do pedal e etc. Valverde e Peter Saga, eu estou citando esses dois porque foram os dois mais evidentes que apareceram na mídia como caras que não gostam. Mas eles não são os únicos. Existem vários. O Valverde está numa situação talvez mais confortável porque ele pode se dar o luxo talvez de pensar de forma mais concreta numa aposentadoria e usar esse momento para realmente fechar com chave de ouro tudo incerto. Ele falou assim, galera, valeu, foi o máximo, mas estou indo embora. Essa geração não é a minha. Obviamente o Peter Saga não está nessa mesma fase. Eu acho que a aposentadoria não é algo que passe pela cabeça dele. Agora tem os dois extremos. Ele é um cara tão autêntico e louco que ele pode realmente falar assim, tchau, vou virar organizador de evento, vou viver de mídia, sei lá, fazer o que, que eu acho improvável. Ou ele vai ter que transitar um pouco nesse universo porque considerando que é improvável que aconteça em agosto, talvez só aconteça competições no dia primeiro, lá para o primeiro trimestre de 2021, para se manter relevante até lá, acontecerá algo inevitável. Como aconteceu com a Annemieke Van Vluten, atual campeã mundial, aparece ela lá com o cara do Zwift num post, ela dizendo o quanto a experiência foi o máximo, porque provavelmente ela também é uma pessoa que não gosta de fazer os treinamentos indoor, e daí, ótima propaganda para ela, ótima propaganda para o Zwift. A partir do momento que o Peter Saga diz que ele não gosta do treino indoor, e daí no vídeo dele ele comenta que é o Yahoo que ele tem, que ele recebeu, ele fala com o Zwift, ah, os caras me mandaram lá porque são patrocinadores da equipe, mandaram o Yahoo, tá lá, eu estou me mantendo em forma. Não é que ele não faz os treinamentos indoor, ele não quer se envolver, tipo, se sentir sendo um corredor virtual, assim como quase todos os outros ciclistas estão fazendo. e qual que é a oportunidade dele? Quanto mais ele mostrar resistência, mais chance ele tem de converter isso numa ótima publicidade, isso quer dizer grana para o bolso dele, porque é inevitável que o cara do Zwift já passou a mão no telefone e falou assim, Peter Saga, é o seguinte, vamos fazer um contrato, eu te dou tanto para fazer esse periê, um contrato como qualquer contrato, e os caras da Yahoo também, daí esperem que provavelmente nos próximos dias ou nas próximas semanas aparecerá o senhor Peter Saga, eu espero, tendo a experiência incrível, destruindo, batendo cabeça virtualmente com todo mundo, porque nesse momento eu acho que é algo que seria mais do que desejável para ele se manter relevante no mundo do ciclismo, que nesse momento acabou sendo virtual, o próprio Sharkman da equipe Bora esteve no Digital Suíça, praticamente todo, Julián Lafilippe, o Rémi Conovano Pell, o próprio Chris Froome, Rohan Dennis, todo mundo, todo mundo está lá no mundo virtual, eu acredito que boa parte deles, 99%, obviamente preferem o mundo real, só que nesse momento eles têm que fazer alguma coisa, porque afinal de contas assim como nós é a profissão deles, e nesse momento eu acho que todo mundo que tem uma determinada profissão, não importa qual é o ramo, você acaba tendo que fazer algumas coisas que talvez não é aquilo que você gostaria de fazer legitimamente, mas por uma questão de contrato, sobrevivência profissão, você tem que fazer. Agora eu adoraria escutar a opinião de vocês em relação a isso. Galera, abraço, bom final de semana para vocês, se cuidem e tentem se manter um pouco longe de assuntos polêmicos, eu espero que esse assunto não tenha sido, pode até ser polêmico, mas que não seja pesado, mas eu acho que às vezes as pessoas mergulham demais nas discussões, nos assuntos polêmicos, eu não estou falando para se alienar completamente, mas talvez um pouco menos de informação, informação demais não faz bem. É isso galera, estejam bem, tchau, se cuidem.